O TABERNÁCULO BRAN Bom dia! Estamos em 15 de junho de 2024. Ao longo das Escrituras, as pessoas sempre tiveram dúvidas sobre aqueles que Deus enviou ao longo dos tempos para liderá-las. Até mesmo o próprio Jesus, que foi identificado por todos os profetas, ainda foi questionado até mesmo por seus colaboradores mais próximos e pelo ministério. Em Lucas 24, versos 25, Jesus lhes disse, Ó Néstios e Tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pois, hoje, Ele está nos dizendo novamente para acreditarmos em tudo o que os profetas disseram. Aqui está o Senhor de Deus, ministro do Evangelho, irmão Joseph Brano. A carta das águias se reunindo do tabernáculo Brano. Prezada Senhora Jesus Cristo, Se fizermos uma pergunta sobre qualquer coisa em nossa vida, deve haver uma resposta verdadeira. Pode haver algo próximo a ela, mas deve haver uma resposta verdadeira e direta para cada pergunta. Portanto, toda pergunta que surgir em nossa vida, deve ter uma resposta verdadeira e corretta. Se tivermos uma pergunta bíblica, tem de haver uma resposta bíblica. Não queremos que ela venha de um grupo de homens, de uma determinada hermandade, de algum educador ou de alguma denominação. Queremos que ela venha diretamente das Escrituras. Precisamos de saber qual é o lugar verdadeiro e corretto de Deus para adorá-lo. Deus escolheu encontrar o homem, não foi em uma igreja, não foi em uma denominação, não foi em um credo, mas em Cristo. E esse é o único lugar em que Deus se encontrará com o homem e ele poderá adorá-lo, em Cristo. E esse é o único lugar. Não importa se você é metodista, batista, católico, protestante, o que quer que seja, só há um lugar onde você pode adorar a Deus corretamente, em Cristo. O único lugar correto e escolhido por Deus para adorá-lo é em Jesus Cristo. Esse é o único caminho fornecido por ele. A Bíblia nos prometeu uma águia em Malaquias 4, uma coluna de luz, que devemos seguir, demonstrar à igreja erante que ele é Hebreus 13, 8, e Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também nos é prometido em Lucas 17, 30, que o filho do homem, a águia, estará se revelando à sua noiva. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 7, lemos que havia quatro animais, sendo o primeiro um leão, o próximo animal era um boi, então o próximo a vir era um homem. E esse homem eram os reformadores, a educação do homem, a teologia e assim por diante. Mas a Bíblia diz que, no entardecer, o último animal que viria seria uma águia voadora. Deus daria à sua noiva, do fim dos tempos, uma águia, o próprio filho do homem, revelando-se em carne para guiar sua noiva. A Bíblia também diz que todas as coisas antigas, no Antigo Testamento, eram sombras das coisas que estavam por vir. À medida que essa sombra se aproxima, o negativo vem engolido pelo positivo. O que aconteceu naquela época é uma sombra do que aconteceria hoje. Em 1 Samuel capítulo 8, o Antigo Testamento nos diz que Deus havia providenciado Samuel, o profeta, para liderar o povo. O povo se aproximou dele e lhe disse que queria um rei. Samuel ficou tão desanimado que seu coração quase lhe falhou. Deus estava guiando o seu povo por meio desse profeta consagrado e justificado pelas Escrituras, e ele sentiu que havia sido rejeitado. Ele reuniu o povo e implorou para que não se afastassem do Deus, que os havia carregado como filhos, para esperar lhe abençoar. Mas eles persistiram. Disseram a Samuel, Você nunca errou em sua liderança, nunca foi desonesto em seus negócios financeiros. Você fez o melhor que pode para nos manter alinhados com a palavra do Senhor. Apreciamos os milagres, a sabedoria, a provisão e a proteção de Deus. Acreditamos nisso, nós gostamos disso. E além disso, não queremos ficar sem isso, só que queremos um rei para nos conduzir à batalha. Agora, é claro que quando sairmos para a batalha, ainda é nossa intenção que os sacerdotes sigam à frente com Judá atrás, e tocaremos as trombetas, gritaremos e cantaremos. Não pretendemos impedir nada disso, mas queremos um rei que seja um de nós para nos liderar. Este não era o povo da denominação daquela época. Na verdade, eram as pessoas que afirmavam que ele era, de fato, o profeta de Deus, escolhido por Deus para liderá-las. Sim, você é um profeta. Nós acreditamos na mensagem. Deus revela a sua palavra a você, e nós gostamos dela, e não queremos ficar sem ela, mas queremos que alguém além de você nos lidee, um dos nossos. Ainda pretendemos dizer que acreditamos na mensagem que você nos trouxe. É a palavra. Você é o profeta. Mas não é a única ou a mais importante voz. Há pessoas excelentes no mundo hoje, igrejas excelentes, mas há uma senhora, Jesus Cristo, e nós somos ela. Aqueles a quem ele está vindo buscar, sua casta e virgem noiva da palavra que permanecerá com a única voz vindicada e provada de Deus. Que é assim, diz o Senhor. Se você quiser se juntar a nós neste domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville, ainda estaremos ouvindo pela conexão telefônica em todo o mundo. Isso é o que vai acontecer. Avança, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Aqui neste lugar, nesta noite, e lá fora, é no telefone. Vários estados diferentes estão ouvindo, desde a costa leste até ao oeste. Eu ouro, querido Deus, do outro lado dos desertos, em Tucson, na Califórnia, em Nevada e em Idaho, no leste e ao redor, no Texas. Enquanto esse convite é feito, as pessoas estão se preparando em pequenas igrejas, postos de gasolina, casas, ouvindo, oh Deus, que aquele homem ou mulher, menino ou menina, perdido ou perdida, nesta honra, venha a ti. Conceda isso agora mesmo. Pedimos em nome de Jesus e eles encontrem esse lugar seguro enquanto é tempo. Agora, Senhor, esse desafio foi vencido. E Satanás, o grande blefe, não tem o direito de segurar um filho de Deus. Ele é um ser derrotado. Jesus Cristo, o único lugar de adoração, o único nome verdadeiro, derrotou no Calvário. E reivindicamos o seu sangue agora mesmo, que ele derrotou toda a enfermidade e toda a doença. Orteno a Satanás que saia desta audiência em nome de Jesus Cristo. Saia deste povo. E eles serão libertos. Todos os que aceitam sua cura com base na palavra escrita, prestem seu testemunho quando se deem pé e dizendo, aceito agora minha cura em nome de Jesus Cristo. Levante-se e fique de pé. Louvado seja Deus. Ainda está você. Observe aqui os aleijados e outras coisas se levantando. Louvado seja Deus. É isso aí. Apenas acreditem. Ele está aqui. Irmão Joseph Brann. O lugar de adoração escolhido por Deus. Mensagem de 20 de fevereiro de 1965. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem. Deuteronômio, capítulo 16, verso 1 a 3. Érsono, capítulo 12, verso 3 a 6. Malaquias, no terceiro e quatro capítulos. Lucas, capítulo 17, verso 30. Romanos, capítulo 8, verso 1. Apocalipse, capítulo 4, verso 7. Isso conclui a carta do Tabernáculo Brann em Jebrosoville, Indiana. Até a próxima vez. Deus os abençoe e xalão. www.brannatabernacle.org www.sv.fellowship.info 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 Amém.